Olá, querido e querido estudante da EJA, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo. Espero que você esteja bem e que você e toda a sua família estejam aí se cuidando durante esse momento, né? E quando tudo isso passar, nós possamos voltar à nossa rotina normal. Então, eu sou a professora Laíse, estou aqui para dar mais uma aula para vocês nesse dia de hoje e então vamos começar, né? Vamos colocar nossa aula aqui hoje na tela. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e a nossa aula de hoje é uma aula especial, que é uma aula de leitura. Você se lembra que nós já tivemos uma aula falando sobre o gênero textual diário? Então, na aula de hoje nós vamos conhecer um diário. Olha só, nós vamos ler o diário de uma pessoa, que foi escrito de uma forma simples, apenas para guardar sentimentos e pensamentos de uma menina de 13 anos, na época tinha 13 anos. Porém, esse diário foi publicado e se tornou um importante registro sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a perseguição sofrida pelos judeus na época. Você sabe de quem eu estou falando? Lembra que na aula que eu dei sobre diário pessoal, nós falamos sobre esse diário, eu citei esse diário para vocês. Era o diário de uma menina que escreveu durante a Segunda Guerra e esse diário hoje se tornou muito famoso porque ele foi publicado e se tornou uma importante peça da história, que conta para nós como é que aconteceu toda essa parte da história justamente por parte de uma pessoa que estava vivendo naquele momento. Estou falando do diário de Anne Frank. A Holanda foi ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso lá por volta dos anos 1940. E havia uma grande perseguição aos judeus e judias, ou seja, todas as pessoas que eram judeus ou descendentes de judeus estavam sendo perseguidas por Hitler e pelos nazistas, tanto na Alemanha quanto em outros lugares da Europa. No caso da família de Anne Frank, eles moravam na Alemanha e já tinham se mudado para a Holanda, justamente fugindo dessa perseguição. E nessa época já tinham sido levantadas várias leis contra os judeus e que eles tinham que andar com uma estrela dourada assim no braço para serem identificados dessa forma. E havia uma série de proibições sobre eles. Eles não podiam praticar esportes, não podiam entrar no cinema, não podiam ir a certos lugares, não podiam andar de ônibus. Enfim, existia uma grande perseguição contra esse povo. E Anne Frank, a autora desse diário, ela era de uma família judia. Ela era judia e de uma família de judeus, que já tinha se mudado justamente por causa dessa perseguição. A família Frank, junto com outras pessoas, se refugiaram em um sótão, nos fundos de um estabelecimento comercial. Isso aí foi quando a perseguição ficou mais severa e aí o governo nazista, o governo ditador nazista, começou a não só perseguir, colocar imposições contra os judeus, mas também começar a perseguir, a raptar, levar para campos de concentração, campos de trabalho forçado. E para não ter sua família sequestrada e separada, eles se refugiaram, se esconderam em um sótão, nos fundos do estabelecimento comercial, onde o pai dela trabalhava. Anne, a família mais nova, a filha mais nova dos Frank, levou consigo um diário e cadernos nos quais registrou o que viveram ali, no tempo em que ficaram escondidos. Anne apelidou esse diário de Kitty. Normalmente, a gente, quando escreve um diário, coloca uma saudação, né? Querido diário, meu diário. Mas ela, como era bastante criativa, deu um nome ao diário e tratava como se fosse uma amiga com quem ela podia contar tudo o que se passava na vida dela. E eles permaneceram nesse esconderijo de julho de 1942 até agosto de 1944, quando essas pessoas foram descobertas e presas. Então, imagine aí que registro histórico importante de uma pessoa que viveu nessa época e que está lá tudo registrado, né? E que estava justamente escondido. Imagine aí você ter que estar fugindo, simplesmente por causa da sua descendência, né? Aí você não pode mais morar na sua casa, estava sendo perseguido. E corria até risco de morte, se fosse pego pela polícia nazista. E por isso que eles estavam lá escondidos nesse esconderijo, que era chamado de anexo secreto. Então, hoje, a nossa aula de leitura é justamente... Nós vamos ler trechos desse diário que mostram para a gente um pouco de como a Anne Frank vivia, como ela via o mundo. E vamos conhecer trechos desse diário. Ok? E aí, preparados? Ficaram curiosos para saber o que é que ela escreveu nesse diário? Você já teve curiosidade de ler o diário de alguém? Pois hoje você vai realizar a sua vontade, porque nós vamos ler o diário dela. Vamos lá? O aniversário. Esse é o primeiro texto que tem no diário. Domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas. O Dera era o dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar aquela hora. E por isso, tive de refrear minha curiosidade até às 15h para as sete. Aí, deixa eu colocar aqui. Aí, então, não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de Morte, a gata. Logo depois das sete, fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois, corri à sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, o diário. Possivelmente, o melhor de todos. Sobre a mesa, havia também um ramo de rosas, uma planta e algumas peonhas. Durante o dia, chegaram outros. Então, aqui ela está narrando o primeiro dia, o dia que ela ganhou de presente esse diário. E foi o dia do aniversário dela, quando ela completou 13 anos. Até aí, tudo bem. Ela ainda estava na sua casa, né? Como ela disse, foi na sala de estar, desembrulhar os presentes. Estava tudo bem. Ela conta ainda que, nesse dia, ainda foi à escola, que era uma escola só para judeus. Ela não podia frequentar escolas normais, só se fosse uma escola onde só judeus fossem. Mas ela foi à escola, comemorou o aniversário dela na escola, com os coleguinhas. E, ok, até aí, a vida dela ainda estava indo. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Então, um mês depois, tudo mudou. Querida Kitty, saímos debaixo de uma chuva torrencial. Papai, mamãe e eu. Cada qual com uma pasta de escola e uma sacola de compras, abarrotada até a boca de tudo o que pudemos colocar lá dentro. As pessoas que iam para o trabalho, olhavam-nos com simpatia. Podia se notar em seus rostos o quanto sentiam por não poder nos oferecer condução. Mas ali estava a chamativa estrela amarela, que falava por si mesma. O esconderijo seria no mesmo edifício onde papai tinha o seu escritório. É uma coisa difícil de entender, porém, mais tarde, explicarei. Aí, aqui nessa parte, ela está narrando no seu diário o dia em que ela fugiu da sua casa, onde ela morava, com seus pais e a sua irmã, e foi para o esconderijo. A irmã dela já tinha ido para lá primeiro. E nesse dia ela foi, lá debaixo de chuva, junto com seus pais, para o esconderijo. Passado mais um tempo, mais um mês, chegou uma nova família para ficar com eles lá também, que também estava fugindo da guerra, fugindo da perseguição nazista. Vamos lá. Sexta-feira, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, Abandonei-a durante o mês inteiro, mas, francamente, as novidades são tão poucas por aqui que não encontro nada interessante ou divertido para contar a você. Os Vandans chegaram no dia 13 de julho. Pensávamos que chegariam no dia 14. Mas de 13 a 16, os alemães andaram fazendo convocações à torta e à direita, criando um grande desassossego. Assim, por segurança, resolveram vir mais cedo. Às nove e meia da manhã, ainda estávamos tomando café. Chegou Peter, o filho dos Vandans. Ele não tem ainda 16 anos. É um rapazinho molenga, tímido e desajeitado. Acho que não se pode esperar muito dele, como companhia. O senhor e a senhora Vandans chegaram meia hora depois. E, para divertimento geral, ela trouxe um penico enorme em sua caixa de chapéus. Não me sinto à vontade em nenhum, em lugar algum, sem o meu vaso, declarou ela. Seu primeiro cuidado foi, portanto, encontrar um jazigo perpétuo para ele, debaixo de seu sofá. O senhor Vandans não trouxe o seu, mas veio carregando uma mesinha de chá dobrável debaixo do braço. Desde o dia em que chegaram, passamos a fazer as refeições juntos, sem a menor cerimônia. E três dias depois, já apareciamos uma só grande família. Então, esse Vandans era uma família, de um colega de trabalho do pai de Anne Frank, de Otto Frank, que também estava fugindo da guerra e já tinha tudo planejado, já tinha tudo esquematizado, que primeiro uma família ia se refugiar, depois a outra família ia se refugiar, alguns meses depois. Porém, eles tiveram que adiantar os seus planos, porque a perseguição estava ficando cada vez mais severa. E aí, então, eles chegaram, o pai, a mãe e o filho Peter, para morar junto com eles também nesse esconderijo. Vamos ver o próximo capítulo, ou melhor, outro dia no Diário de Anne. Ontem, houve outro barulho. Esse dia aqui, desculpa. Esse dia aqui, dia 3 de outubro de 1942. Querida Kitty, ontem, houve outro barulho. Mamãe armou um banzé dos diabos, dizendo a papai tudo o que pensava a meu respeito. Depois, teve uma crise de choro, e é claro que eu também desatei em lágrimas. De qualquer forma, fiquei com uma terrível dor de cabeça. No final, eu disse a papai que gostava muito mais dele do que dela. E ele respondeu que isso ia passar. não acredito que passe. Sua Anne. Então, nessa página do Diário, ela já vem mostrando que aconteceu uma briga entre ela e a mãe, e o pai também se envolveu. e imagine só você preso junto com a sua família. Agora, nessa pandemia, nós podemos experimentar um pouquinho do que é uma situação semelhante. Lógico que não vai se comparar, porque nós não estamos sendo perseguidos, e quando necessitamos, nós podemos sair de casa. Mas, vamos imaginar. Todo mundo ali, duas famílias, que são famílias diferentes, presas ali naquele esconderijo, tendo que ver um ao outro o tempo todo, todos os dias, se vendo. É lógico que ia rolar briga, que ia acontecer brigas. E aconteciam muitas. Eu tive que tirar pequenos trechos do livro, mas ela conta que aconteciam muitas brigas, entre eles, às vezes por pouca, por coisas pequenas, coisas mesquinhas, tipo, a mãe de uma família não queria que usasse sua louça para colocar a comida para outra. Ou, olha só, mesmo na situação em que eles estavam, ainda existia essa mesquinharia, né? A roupa de cama, uma não queria deixar a outra usar. Os pais da família também não... não se entendiam. Às vezes, um ficava criticando a criação que o outro dava aos filhos. Gente normal. Imagina, pessoas normais, né? Só que estavam ali presas, todas juntas. No começo foi assim, porque provavelmente eles pensaram que ia passar pouco tempo. O plano era ficar ali até que a guerra acabasse. Lógico que eles também contavam com pessoas de fora que estavam arriscando suas vidas, mas que ajudavam eles levando a comida, né? Já que ali era o escritório onde o pai trabalhava, o escritório continuava funcionando, tinha outras pessoas trabalhando ali. E algumas dessas pessoas sabiam que eles estavam ali escondidos e ajudavam eles a viverem. Levavam mantimentos, levavam notícias também, para eles ficarem sabendo como estavam as coisas. E assim eles iam vivendo. Porém, com o passar do tempo, essas brigas foram diminuindo, justamente porque eles foram vendo que, diante da situação que eles estavam, de que o país estava, não valia a pena se preocupar com tantas coisas pequenas, com tantas besteiras e ficar brigando por causa disso. E também, com o tempo, eles vão se acostumando, se adaptando um ao jeito do outro, né? Então, é isso. Esse trecho aí foi para exemplificar que essa vida no esconderijo não era nada fácil. Eles também recebiam notícias de fora. Vamos ver? E ela também, quando recebia essas notícias, queria desabafar, escrevia no seu diário. Sexta-feira, 19 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só tenho notícias tristes e deprimentes para lhe contar. Nossos amigos judeus estão sendo levados às dúzias embora. Essa gente está sendo tratada pela Gestapo e está para a polícia alemã. Essa gente está sendo tratada pela Gestapo sem nenhum mínimo de decência. São amontoados em vagões de gado e enviados para Westerbork, o grande campo de concentração para judeus em Drent. Westerbork parece ser terrível. Um único lavatório para centenas de pessoas e muito poucas privadas. Não há acomodações separadas. Para homens e mulheres todos têm que dormir juntos. Dizem que há muita imoralidade por causa disso. E muitas mulheres e até mocinhas obrigadas a ficar lá por muito tempo ficam esperando o bebê. Então, aqui ela relata no seu diário uma notícia que foi trazida de fora e que ela sentiu necessidade de anotar ali. Ao longo do diário ela também relata a sua revolta com a guerra sobre as pessoas que estão fora do esconderijo que às vezes de lá dá para ver na rua as pessoas muitas crianças sem pais muitas pessoas que eles ficam sabendo que foram mortas muitas pessoas que foram levadas para os campos de concentração e outras que tinham que se alistar como soldados para irem lutar na Alemanha contra esse exército nazista. Então, e ela coloca lá toda a sua revolta, toda a sua esperança de que essa guerra acabe logo para eles saírem dali, para tudo isso passar. E aí mostra para o leitor, para nós que estamos lendo esse diário um pouco do que é passar por uma guerra. Muitas vezes a gente fica falando, a gente não, né? A gente ouve pessoas falando, ah, eu quero que venha a terceira guerra mundial, e imagine, a pessoa não sabe o que está falando, né? Porque vendo um relato desse, vendo relatos desse, lendo um livro desse, e ouvindo relatos de pessoas que participaram, mesmo que não estivessem lá lutando na guerra, que viveram durante o tempo de uma guerra, sabem que não é nada, não é nada bom estar vivendo durante uma guerra. Em alguns momentos, o diário também serve para a gente reler e se lembrar do que a gente escreveu, de como nós éramos em outro tempo. Nesse dia aqui, 2 de janeiro, provavelmente depois de uma virada de ano, ela foi reler o seu diário. Querida Kitty, hoje pela manhã, não tinha nada de melhor para fazer. Folhei algumas páginas de meu diário, e, por várias vezes, dei com algumas páginas que falavam de uma mãe com tanta revolta, que, confesso, fiquei seriamente chocada, perguntando a mim mesma, Anne, foi mesmo você que mencionou a palavra ódio? Ó, Anne, como é que você pôde? Fiquei sentada com a página do diário aberta diante de mim, a pensar naquilo, em como eu estivera tão cheia de raiva dessa coisa chamada ódio, a ponto de precisar desabafar com você. Estou tentando compreender e desculpar a Anne de um ano atrás, pois minha consciência não ficará tranquila enquanto não conseguir explicar essas acusações analisando como surgiram. Então, aqui, ela vem falando sobre a sua relação com a mãe, que não era uma relação fácil, que a gente vai ver mais adiante, né, que ela não se sentia se sentia preterida, achava que a mãe, os pais, muitas vezes preferiam a irmã a ela, a irmã mais velha, que ela era mais nova. E ao longo do diário, ela relata muitas brigas, muitas discussões com a mãe, e que ela preferia o pai, era mais apegada ao pai, saia junto com ele para fazer as coisas antes, né, e dentro do esconderijo também, com o pai, fazia as coisas, ficava mais com ele do que com a sua mãe. quarta-feira, 12 de janeiro de 1944, nessa parte ela fala sobre as relações familiares, continua falando, querida Kitty, acho que a mamãe pensa que não pode haver melhor relacionamento entre pais e filhos, e que ninguém se interessa tanto pela vida dos filhos quanto ela, mas, definitivamente, ela só enxerga Margot em sua frente, e ela, na minha opinião, jamais teve tantos problemas como eu. Certamente, mamãe deve sentir que Margot gosta muito mais dela do que eu, mas pensa que é apenas uma questão de fase. Margot está muito boazinha, bem diferente do que era. Não é mais tão implicante e está ficando amiga de verdade. também já não me considera uma criancinha que não se leve em consideração. Então, aqui nessa parte, ela continua relatando, né, da sua relação com a mãe, e que ela sentia que a irmã, ela se comparava, né, com a irmã, e que a irmã era melhor que ela, e que realmente, ao longo do diário, muitas vezes, ela diz que a irmã, essa Margot, é melhor do que ela e tal, que é a mais inteligente, e ela tinha esse sentimento de inferioridade em relação à irmã. Nesse trecho aqui, ela relata como surgiu o seu amor adolescente ali por Peter, que era o filho da outra família que chegou a, que havia chegado para, que morava lá junto com eles também. Quarta-feira, 23 de fevereiro de 1944. Aqui, eles já tinham passado praticamente um ano dentro do esconderijo. querida Kitty, lá fora, o tempo está lindo e desde ontem sinto-me bem mais animada. Quase todas as manhãs, vou à água furtada, era um reservatório de água, onde Peter trabalha para limpar meus pulmões, livrando-os do ar confinado. de meu lugarzinho favorito no chão, contemplo o céu azul e o castanheiro despido, em cujos galhos as gotinhas de chuva brilham feito prata e as gaivotas e outros pássaros a deslizar no vento. Aí a gente vê que é um relato de uma pessoa bem inspirada, né? Peter encostou a cabeça em uma viga e eu fiquei sentada. Respirávamos aquele ar fresco, olhávamos para fora e sentíamos que qualquer palavra quebraria o encantamento. Assim ficamos durante longo tempo e quando ele precisou subir ao sótão para rachar lenha, eu já sabia que ele era um bom rapaz. E aqui, segunda-feira, 17 de abril de 1944, de fevereiro para abril, passaram dois meses, ela continua relatando sobre esse relacionamento com Peter. Aos poucos, né? Se a gente nota no começo lá da história, assim que ele chegou, ela não demonstrou nenhum interesse. Você acha que papai e mamãe aprovariam que eu sentasse num divã e beijasse um rapaz? ele com 17 anos e eu, uma menina que ainda não fez 15? Realmente não creio que aprovassem. Mas quanto a isso, preciso confiar em mim mesma. É tão tranquilizador ficar nos braços dele e sonhar. É tão grande a emoção de sentir o seu rosto junto ao meu. É tão lindo saber que há alguém à minha espera. porém existe realmente um grande mas. Será que Peter vai se contentar em deixar as coisas como estão? Porque, nesse momento, ninguém sabia ainda do sentimento que eles tinham um pelo outro. Não tinham contado e ela esperava que ele tomasse essa atitude, né? Vamos lembrar que nós estamos em 1944. E aí ela continua escrevendo, trouxe alguns relatos para vocês e a história, infelizmente, não tem um final feliz. No dia 4 de agosto de 1944, a polícia de segurança alemã, acompanhada por alguns holandeses nazistas, deu uma batida no escritório geral, obrigando um informante a revelar a entrada do anexo secreto no esconderijo de Anne e os outros. Todos os seus ocupantes do anexo foram presos. A família Frank foi separada e enviada para campos de concentração e apenas o pai, Otto Frank, sobreviveu. amigos da família encontraram os cadernos onde Anne escrevia seu diário e o entregaram a Otto Frank que, ao término da guerra, ele decidiu publicá-lo em forma de livro. Então, ela só escreveu até agosto de 1944, que foi o período que eles estiveram lá. depois disso, tudo isso aí aconteceu, infelizmente, não tem um final feliz e eu espero que com esses trechos que eu trouxe aqui para vocês, possa ter instigado vocês a lerem todo o relato desse diário. espero que tenha dado um gostinho nessa aula nossa, que foi uma aula de leitura, que vocês tenham entendido como é que se passou toda essa história, tenham entendido os relatos dela. É lógico que, como nossa aula é curta, deu para colocar pouca coisa, mas, se você quiser mais informações, você pode pesquisar, pode buscar e é muito interessante, eu não li o livro todo ainda, mas fiquei muito curiosa, espero que você tenha ficado também. Então, é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui tem algumas fotos, e esse museu, a casa onde eles moravam, esse escritório foi transformado em museu, museu, casa de Anne Frank, onde tem objetos e coisas relacionadas a esse tempo e onde está até hoje lá o esconderijo que eles estavam. Agora, vou pedir ao editor para me colocar na tela, porque eu vou me despedir de vocês, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você esteja curioso para ler esse livro e é isso. Espero você na próxima aula, viu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.